Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano da Autodidatas Academy O tópico desse vídeo é 3 canais e um site que você vai poder utilizar para dominar a matemática Então, o que acontece? Recentemente eu voltei a estudar matemática E aí eu me vi em uma situação onde eu estava procurando por esse conteúdo Até encontrei um curso lá que estava sendo disponibilizado gratuitamente pelo estúdio Como o que eu faço para estudar, quais são os melhores livros E quais são os melhores sites, quais são os melhores canais no YouTube E aí eu resolvi, depois já comecei hoje a treinar isso daí Eu vou estudar basicamente por um tempo todo dia Eu gravo um vídeo a respeito para você também Mas a ideia é mostrar para você 3 canais e um site que você vai conseguir utilizar Que eu descobri para fazer exercícios Então é muito comum quando você está estudando para vestibular, para concurso ou coisas do tipo Você vê essa frase Estude por exercícios porque funciona melhor Mas essa dica é muito útil porque quando você está estudando para uma prova Ou seja, para ser avaliado É interessante você estudar da mesma forma Ou melhor, é interessante que você treine para fazer a prova E a melhor forma de treinar para fazer uma prova, por exemplo, de múltipla escolha É fazendo exercícios de múltipla escolha A melhor forma de treinar redação é fazendo redação Então o segredo aqui na verdade nem é um segredo Mas para você aí que está estudando matemática Que precisa e que está meio sobrecarregado com tanto conteúdo que tem na internet Eu vou trazer aqui 4 luzes para você E que pode ser muito útil se você não conhecia esses canais Maravilha? Então o primeiro canal que a gente vai ver Deixa eu abrir aqui É o canal do Professor Van D. I E por que eu acho esse canal tão interessante? Vamos começar aqui na playlist dele Olha só Tem vários, né? Vários, várias playlists aqui Ok? Você pode ter a impressão de que as playlists são de teoria Mas aí quando você entrar, por exemplo, uma playlist que eu gosto bastante É a playlist de cadê regra de três composta Olha só A playlist completa é de exercícios E quando tem alguma teoria Você vai notar o seguinte É importante que a primeira aula ou a segunda aula é de teoria Explicando como é que funciona Mas a partir da segunda aula são só exercícios Olha, 16 minutos explicando esse exercício Cada um deles aqui é um exercício diferente Ou dois exercícios Depende da aula e do que ele quis fazer Ok? Depois eu passo uma dica pra você em como que você masteriza Os tipos de exercícios diferentes Eu vou ensinar a utilizar um sisteminha de repetição espaçada Pra que você pegue sempre o modelo de resolução de uma questão específica Mas isso aí também é um outro conteúdo Ok? Então você vai notar aqui Quando você entrar pra assistir as aulas dele Você vai ver aqui na descrição O site dele E o site dele, cara É fantástico Quando você entra no site Você vai ter organizado os exercícios Olha só Tá aqui, ó Exercícios Você clica E olha só isso daqui Ó Análise combinatória 34 exercícios Conversão de unidade 210 exercícios Decomposição de fatores primos 24 exercícios Olha isso daqui, ó Enem 135 exercícios Você vai lá, por exemplo Pega aqui do Enem Clica sobre ele E aí você vai ter a resolução de todos os exercícios Olha só que interessante Ó Você vai Tenta fazer Não conseguiu Aí você vai ver um vídeo de explicação Ok? Vai encontrar a resposta ali embaixo Ou seja É É completo É bonitão E funciona Pra você Que tá querendo estudar e treinar Os tópicos que você tá estudando Sempre que você esquecer a teoria Você pode voltar em algum outro vídeo E procurar pela teoria Fazer uma anotação eficiente Tem um curso aqui no canal sobre anotações Pra você compreender o que você tá estudando Pra você capturar o que você tá estudando E manter na sua memória de longo prazo Maravilha Vou colocar o link aí na descrição Mas Esse é o primeiro canal Que eu quero recomendar pra você Você vai ir Professor Van Der I Vai se inscrever lá E vai É Começar a acompanhar As aulas deles E vai treinar Cada uma dessas ferramentas de matemática Maravilha? Então vamos lá Qual que é o Segundo canal? Primeiro me fala o seguinte Aí nos comentários Se você já conhecia O canal do professor Van Der I Se você já fez Algumas aulas de lá E vamos aqui pro próximo Próximo canal O próximo canal É um canal que é bem conhecido É o canal do professor Procópio Ok? Matemática Rio Com o professor Procópio Show de bola Mas aí eu quero que você Traga a sua atenção Pra uma coisa mais específica Olha só Aqui Ele tem uma Lá dentro das playlists dele Você vai Andar um pouco aqui Mais pra baixo E você vai procurar Essa daqui Todas as questões do Enem Você vai clicar E aí Olha só 2016 2015 2014 2013 12 11 10 9 Tá entendendo? O que eu tô dizendo? São todas as questões do Enem Resolvidas em vídeo Pra você Então você pode ir lá E baixar o PDF das questões Tentar resolver as questões Depois que você achar Que encontrou a resposta Você pode procurar No vídeo dele Do ano específico E encontrar Ou a resposta Que você tinha errado E o que você tinha errado Ou melhor Uma forma Mais acelerada De responder aquela questão Que você não tinha pensado Maravilha? Então esse daqui É o O segundo canal Que eu recomendo Pra você aprender matemática Na verdade Pra você treinar matemática O próximo canal Que eu recomendo pra você É esse canal aqui Carecas de saber Ok? Eu vou recomendar ele Em um outro vídeo Nesse mesmo estilo Mas é mais pra teoria Ok? Mas eles tem Algumas playlists aqui E a forma que eles explicam Que eles ensinam É bem interessante Exercícios de matemática E exercícios de matemática Para o Enem Ok? Então eles tem essas duas playlists aqui Pelo que eu vi E elas são ótimas Ok? A forma como eles explicam E resolvem o exercício É bem parecido Com aquele canal americano Chamado Because Science É muito interessante De ver Uma espécie de aprendizado Com entretenimento Bem interessante De consumir De assistir também Esses são os três canais Que eu vou recomendar pra você E me falem aí nos comentários Se você já conhecia E se você tiver mais canais De exercícios Pra treinar A matemática Coloque aí também Na descrição Qual o seu canal preferido E se você quiser Colocar também O porquê Daquele canal Seu preferido Porque isso vai ajudar Outras pessoas Que tem o mesmo estilo Que você tem Pra eles descobrirem Talvez um canal novo Com mais ensinamentos Pra eles O super site De exercícios De fixação Agora É importante Que eu defina Isso daqui Porque talvez Você não saiba O que que é O exercício De fixação É aquele exercício Que é O João Foi na padaria Aí vai vir Os exercícios Quem foi na padaria O João Onde o João foi Foi na padaria Tá entendendo? Um exercício Que vai fortalecer O que tá Dentro da informação Um mais um é dois Quantos que é Dois menos um É um E se eu Se eu tiver um x E somar com um E der dois Qual que é o valor do x? Tá entendendo? Exercício de fixação Mas não tão simples assim Quanto os exercícios Que eu acabei de falar Que eles vão Desde o básico Até o mais avançado E aí eu vou te dar Uma recomendação Aqui de uso Ok? Ó Eu comecei a utilizar Recentemente esse site Eu tô aqui No primeiro dia Da sequência De estudos Ok? Eu pretendo estudar Todos os dias Eu tô compartilhando Isso daqui também Lá no meu Instagram Que é o Arroba Autodidatas Ponto Academy Ok? Então eu vou só Recomendar aqui O seguinte Eu vou entrar aqui Dentro de adição e subtração Que é o primeiro curso Que eu tô fazendo Ok? Aí Vou entrar na unidade Vou descer lá embaixo Ok? E aqui tá O teste da unidade São vários exercícios Ok? Então Olha só Só pra você Ter uma noção Todas as aulas deles E se você vir aqui Eles vão ter Todos os cursos De matemática Fundamental Aritmética Pré-álgebra Álgebra Tem cálculo Matemática 1, 2 e 3 Álgebra linear Cálculo Pré-cálculo E tudo mais Eles tem quase todos Os cursos de matemática E aí Aqui estão as aulas Com a teoria Mas aqui tem os exercícios E aí você faz O exercício 1, 2 Aí aqui Pra cada tópico Tem vários tipos De exercícios De fixação E à medida Que você for crescendo Na teoria Você fazendo os exercícios Vai fixar Muito mais fortemente Esse conteúdo Na sua cabeça Maravilha? Então esse daqui É um site Fantástico E que tem que fazer parte Da sua rotina de estudos De matemática Da sua rotina de treino Mais propriamente dito Talvez você faça O seu estudo Através de um livro Outra vez da sua escola Mas aqui você vai encontrar Vários exercícios A melhor coisa de todas É que se você vai Pra sua aula E vai fazer um exercício Por exemplo De funções Do segundo grau Viu lá? Eu digitei funções Cliquei Aí apareceu aqui Exercícios Você clica E vai aparecer Todos os exercícios De funções Que tem aqui Na plataforma Maravilha? Então Você tem um site Melhor do que esse Pra recomendar? Esse daqui é o melhor De todos E cada exercício Tem um videozinho Explicando Se você esquecer Como é que faz Então ele é bem completo Ele é bem fenomenal E vai te ajudar demais Na sua preparação Pra sua prova Pro seu concurso Pra sua certificação Maravilha? E aí estudante O que você achou Desse vídeo aqui? Coloca aí na descrição Se você quer Recomendações De outros canais De outras matérias De lugares Pra fazer exercícios Que eu vou criar Um pra você E se você quiser conhecer Os métodos Que eu Aplico com os estudantes Pra que eles consigam Aprender mais rápido De forma eficiente Retendo a informação Capturando a informação No momento presente Agora Enquanto a aula Tá sendo passada E Memorizando E se lembrando Dessa informação No longo prazo Eu te convido Pra conhecer O Anotações Eficientes Que são Que é a técnica Que eu ensino Que são um conjunto De técnicas De anotações Que eu recomendo Pra que você Entenda Retenha E compreenda A informação Estudada Com a melhor Clareza possível Ou seja Aquele problema De Nossa Eu não entendo O que eu li Aqui Não vai ter mais Depois que você utilizar As técnicas De anotações Maravilha Então conheço Eu vou colocar O link Aí na descrição Se você quiser A minha ajuda Pessoal Pro seu problema Específico Você pode Entrar em contato Comigo Pelo Whatsapp E marcar Uma aula Comigo Eu faço Sessões de mentoria Pelo Whatsapp Via áudio Ou em ligações Via Skype Você pode escolher A sua melhor Alternativa E A gente vai se ver Num próximo vídeo Tchau, tchau